Transcrição e Legendas Pedro Negri Vamos lá, primeiro de tudo Queria pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal Por favor, bora bater 100 mil Esse ano, mano, falta muito pouquinho Só 9 mil inscritos, conto com a ajuda de vocês E não esquece de deixar o like nesse vídeo também Que ajuda muito na divulgação do canal E lives todos os dias a partir da Uma hora da tarde até umas 7 e meia A 8 horas lá em twitch.tv Barra Savites, tá? Então espero Todos vocês lá na live e aqui Dando likezão no vídeo, fechou? Segundo, quem quiser participar de campeonatos Vai rolar um camp quinta da Savi League Com limite de KD 4,5, quem quiser participar Instagram, arroba Savi Underline League Só brota lá que a gente Vai a inscrição de vocês, fechou? Limite de KD 4,5 por equipe Tá? Então a soma da equipe tem que dar 4,5 ao KD de Caldeira O KD geral, né? O KD de quando você entra em kills Lá no game e não o KD de Rebirth, tá? Enfim, bora lá... Ah, e o camp é de Rebirth Enfim, vamos fazer a análise Aqui. Primeiro vou fazer a análise Com o TTK de 300, tá? De... Com o TTK de 300 não Com a vida em 300 Então a vida em 300 ela simplesmente mata aquilo Não dá nem pra... Ah, mas tem... Não Simplesmente a vida em 300 Acaba com aquilo em relação a todas as outras armas Porque o point break daquilo Acaba sendo muito prejudicado Ou seja, as vezes aquilo dava 251 de dano E... Sei lá, e com mais 2 tiros Ela dá 299 Então ela vai precisar de muito tiro a mais pra matar E... E as vezes esse point break Ele quebra dependendo do dano Que você tem que dar pro adversário Então sei lá, se por exemplo O adversário tá com 100 de vida Você tem uma arma que dá 50 de dano Você precisa dar 2 tiros no cara Você tem uma arma que tem 30 de dano Você precisa dar 4 tiros no cara Só que se o TTK fosse de... É... 60 A arma de 2 tiros... É... A arma de 30 de dano Daria 2 tiros E a de 50 de dano daria 2 tiros também Então... Dá pra vocês entenderem aí É... Uma explicação meio merda, né? Mas... É... É o básico, tá ligado? É tipo... É bem simples de entender que As vezes a arma... O dano da arma Não é o suficiente pra quebrar aquele dano E com 300 de vida Simplesmente aquilo não existe mais, tá ligado? Simplesmente aquilo não funciona mais com 300 de vida Em caldeira com 300 de vida A gente não dá mais pra jogar com aquilo Agora a gente vai aqui com a nossa... Seguindo a nossa análise Eu coloquei diversas armas aqui A gente tem diversos danos aqui E tem coisas bem interessantes por aí, tá rapaziada? Tem coisas muito interessantes por aí Pra começar... É... A gente tem aqui A XM4, que na minha opinião não vale a pena É o pior dano de todas as armas A longa distância, tá? A XM4 é o pior dano E ela tem um recoil chatinho Tá? Ah, mas a XM4 tem um recoil muito baixo Não, não tem um recoil muito baixo Ela tem um recoil bem chatinho O recoil da XM4, se você fizer na parede Ele é praticamente o recoil da Han-7 Só que pro outro lado É que dá a impressão de que é pequeno Porque antes é... Assim... A M3 e a XM4 são armas que quando foram lançadas Não tinham nenhum recoil E muita gente não sabe, mas elas foram nerfadas no recoil Então, muita gente ainda tem impressão antiga da arma Só que ela tem um recoil chatinho, sim De controlar a longas distâncias E que é uma coisa que faz muita diferença Ainda mais quando você tem um TTK Que não é dos melhores, tá? Então, o TTK da XM4 não vale a pena O recoil dela não é totalmente zerado Pra você conseguir fazer o TTK real ser melhor Ou seja, o TTK real é o TTK com você acertando os tiros, tá ligado? Isso aqui é uma estimativa que você vai acertar todos os tiros no seu adversário Ou, obviamente, o recoil influencia nisso Então, quanto maior o recoil Menor tem que ser o dano da arma Pra fazer valer a pena, tá? Então, a gente tem uma arma com um recoil não tão fácil de controlar E tem... Ah, mas é fácil de controlar a XM4 Pô, se você consegue controlar, pô, de boinha Eu acho chato de controlar Não acho uma arma legal Porque ela vai pra direita, tá? Então, o recoil e os horizontais no controle são muito chatos de controlar Eu acho que já não tá mais valendo a pena a XM4, tá? Lembrando, estamos fazendo uma análise aqui pra caldeira, tá? A análise pra caldeira com 300 de vida Vamos lá! Passando pra próxima arma aqui Que eu acho que não tá mais valendo a pena A C-58 é uma arma Que... Ela... Mano, é uma arma meio incógnita, assim Ela tem um TTK interessante Tá? Eu não vou tirar ela ainda aqui Eu acho que ainda tem armas piores que ela Eu vou tirar aqui agora, por exemplo A AK do Cold War A AK do Cold War é o pior dano de perto aqui Tá? E até 38 metros aqui Ela é a pior Assault Rifle do Jojinho Então... Não vale muito a pena usar ela Porque ela é a pior em TTK do Jojinho E depois ela vai ficar com o TTK muito, muito alto Sendo que ela tem um recoil bem chato de controlar Então isso aqui não é interessante pra gente Fechou? Então a gente passa aqui com a M2 Vocês percebem que a M2 É praticamente a AK-47 Mano... Com uma leve melhora Mas uma leve melhora Muito, muito leve No comecinho aqui Tá? Então ela é basicamente a mesma arma da AK-47 E a gente já exclui ela aqui Que ela tem um recoil pior que o da AK-47 Então... Não tá valendo a pena utilizar a M2 Lembrando que todos os danos aqui Estão levando em conta os tiros no peito Tá? Se você levar em conta o tiro na cabeça Obviamente que faz algumas mudanças Mas como você pode ver aqui Nem a M2 com tiro na cabeça Tá resolvendo a situação Fechou? Então... É... Eu tô levando sempre em conta os tiros no peito Porque os multiplicadores de cabeça É muito difícil você acertar todos os tiros na cabeça Principalmente... Geralmente você vai pegar um tiro na cabeça E alguns no peito Então a base é sempre a média pelo peito Fechou? Muita gente deve estar se perguntando aí Então AK-47, 658, M2 e Kilo Estão fora da nossa análise Já deste momento Vamos continuar aqui Ai, a XM4, né? Vamos continuar aqui analisando E essas daqui são as quatro armas Que eu acho que são as principais Pra gente estar usando agora em caldeira A gente tem a Galil Sim, a Galil é a melhor, cara A Galil é a melhor arma Pra gente estar se usando em caldeira agora, velho Isso é doideira, mano Isso é doideira Porque a Galil é uma arma Mano, muito antiga E ela tem um controle de recoil Meio complicado, tá? Não é um recoil muito fácil De estar se usando Mas é o melhor TTK que a gente está tendo Pra longas distâncias Se você apoiar Ela vai evaporar os caras Ela vai evaporar os caras E ela tem o melhor TTK Até 36 metros Então é uma arma Extremamente poderosa Extremamente forte Mas que exige um controle de recoil Muito bom Então é uma arma que você precisa Controlar Ela é legal Não é uma arma pra todo mundo Tá jogando Mas que se você tiver Um controle de recoil bom Ela é uma das melhores armas Disparado pra você estar usando Agora em caldeira Agora passando aqui Pra as top 3 aqui Armas Temos a Han 7 Eu colocaria a Han 7 Como uma ótima opção Porque olha o TTK dela A curta distância, mano É muito forte Esse TTK dela A curta distância Só que você também precisa Controlar o recoil dela Mas a Han 7 Eu já acho um recoil Mais fácil de descontrolar Do que a Galil A Galil pula muito Não é todo mundo Que consegue controlar Esse recoil A Han 7 Já é uma arma Bem mais fácil De descontrolar o recoil Em vista da Galil A Han 7 É uma arma Bem tranquilinha De controlar o recoil Se você jogar um pouquinho Com ela Você já entende o padrão E já consegue fazer O controle tranquilamente Então eu acho Que é uma arma Extremamente viável Pra vocês estarem usando agora E a Han 7 Ela tá top 3 Na minha opinião Armas pra caldeira Em seguida Eu colocaria A nossa queridíssima STG E a RPD Meio que empatadas Tá? Aí vai muito de gosto Pessoal E de estilo de gameplay A RPD É uma Light Machine Eu vou trazer um vídeo dela Pra vocês aqui ainda E cara A RPD tem um TTK Extremamente interessante Ela tem um primeiro A primeira queda de dano dela É muito longe Então você vai dar O dano máximo dela Até 60 metros O que é muito grande Então você tem A primeira queda aqui E ela ainda fica Com um TTK Bem interessante Muito abaixo Das outras armas Então a gente tem aí Muito abaixo não Muito abaixo das outras armas Que eu já tirei Muito abaixo das outras armas Que não estão mais nessa lista Mas um pouco abaixo Da STG E da Han 7 A RPD É uma Light Machine Com 120 balas Ela é perfeita Pra caldeira Porque com 300 de vida A gente precisa gastar muito Pra matar os caras A RPD Com as 120 balas No setup Que eu vou mostrar pra vocês No vídeo futuro Você consegue eliminar Um squad inteirinho Sem carregar Isso é muito bom É uma vantagem muito grande A desvantagem da RPD É que ela é uma arma pesada A STG Já é uma arma Mais ágil Então Pra quem gosta de rushar mais Talvez seja uma arma Mais interessante A STG É uma arma Muito poderosa E ela tem um controle de recoil Praticamente zero Então As minhas recomendações Se você consegue controlar O recoil da Han 7 Muito bem Pode jogar de Han 7 Sem problema nenhum Se você gosta de jogar Com uma arma Com um pouco mais De controle de recuo Que você precisa Controlar menos o recuo Joga de RPD Se você joga Mais cadenciado Jogue de STG Se você joga Mais agressivo Fechou? Ou dá pra jogar Agressivo de RPD Também sem problema nenhum É... Porque ela tem Um dano menor, tá? Então a RPD vai matar Mais rápido do que a STG E tem um controle de recoil Bem fácil também Então Cara Essas ficam aqui As minhas considerações O meu top 3 Seria esse E de acordo com o seu estilo Você escolhe A melhor arma Pra você Fechou? Então Essa daqui É o TTK Pra caldeira Agora vamos ver Pra rebirth Pra rebirth Eu já vou tirar a RPD Aqui Porque é uma arma Muito pesada Pra você jogar em rebirth É totalmente Impossível De você estar usando Uma arma tão pesada Assim pra jogar em rebirth Fechou? Então não tá valendo A pena jogar Em rebirth Com a RPD Agora a gente tem aqui Algumas opções interessantes E como vocês podem ver Aquilo já não é mais Uma batata de arma Mano Aquilo já é uma arma Interessantinha Então a gente tem Aquilo aqui Com o TTK Equivalente A maioria das armas Aqui Até 90 metros E a gente sabe Que em rebirth É muito difícil Você ter uma gunfight A mais de 90 metros A gente praticamente Nem usa Às vezes Assault Rifle Sei lá Se você pegar 20 kills Em uma partida de rebirth Eu tenho certeza Que pelo menos 15 São com a sua submachine Então Assault Rifle Não é tão importante Rebirth E quando ela é importante Ela é nessa faixa aqui Tá ligado? Entre 20 e 60 metros Geralmente São as gunfights Que a gente pega Com as Assault Rifles Em rebirth Tá? Então a gente vai ter que analisar Mais esse miolinho aqui Ignorando um pouquinho Esse fato daquilo Ter o TTK bem mais elevado Pra cá Porque é muito Muito, muito raro Você chegar nesse ponto Aqui daquilo Em rebirth Fechou? Então Vamos continuar a análise aqui E E vamos ver O que que tá rolando Com as nossas armas Em rebirth Primeiro É A gente tem A arma em amarelo Que é a AK-47 do Cold War Com o recoil ruim Com o pior TTK Vamos apagar ela da lista Eita, subi aqui Já vamos apagar a AK-47 do Cold War Da lista Porque é bem fraca Seguindo pela M2 Com um dos piores O pior TTK De até 38 metros E um dos piores TTKs Depois de 38 metros Então M2 com controle De recoil alto Já sai da nossa lista De análise Agora a gente tem Aquilo tá Aquilo saiu um pouquinho Do meta na minha opinião Mesmo em rebirth Por quê? Eu gostava daquilo Por ela ser low recoil Ou seja Ela não tem recuo Só que a gente tem Um Mano A gente tem uma arma Muito forte agora A gente tem a STG Que é zero recuo É praticamente aquilo Só que com um pouquinho A mais de recuo É bem pouquinho A mais do recuo dela E a gente tem um TTK Absurdamente superior Da STG Então a gente já pode Tirar aquilo Desta análise Mesmo eu achando ela Uma boa arma Uma opção interessante Pra quem realmente Não consegue controlar Nenhum recuo Tá? Se você Ah, não consigo nem controlar A STG Aí vai de quilo Mas a STG É bem fácil de controlar E tá valendo Muito mais a pena agora Agora a gente tem A Galil, cara A Galil Como vocês viram Em Caldeira É uma opção interessante Mas aqui não Em Rebirth Não é uma opção interessante Já fica atrás De todas as outras armas O Point Break Do dano Faz muita diferença Então a gente tem A Galil Sendo eliminada E aqui a gente também Vai eliminar A XM4 Que o dano De perto dela É bem ruimzinho E o dano De longa distância Que já também Não é muito interessante Junto com a C58 Que elas são Bem próximas São armas Bem parecidas A C58 E a XM4 Aqui Ficando com as duas Vencedoras Do nosso Setup Pra Rebirth A gente tem A Ranset E a STG Aqui Na minha opinião A Ranset Ela ganha A longas distâncias Por uma diferença Ínfima São 0.01 Segundos de diferença No TTK Não vale a pena Você usar a Ranset A menos que você goste muito Que a sua Ranset Seja um laser E que você ame a Ranset Por quê? A Ranset Ela mira um pouco mais devagar Eu acho Do que a A STG E você não vai conseguir Simplesmente Tipo Ter a mesma precisão Com a STG A STG é muito mais fácil Você ter precisão Muito mais fácil Porque é uma arma Que eu recoil Muito baixinho Então Na minha opinião O meta atual De Rebirth É a STG E se você gosta muito Pode usar a Ranset Mas Diferente da De caldeira Que você pode escolher O estilo que você quer Eu Na minha opinião Não vejo outra opção A não ser a STG Pra se tá utilizando Em Rebirth Ah lembrando que a STG É com essa munição Tá? A munição de 60 Fechou? Então é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado Dessa análise Dos TTKs das armas Em breve trago o vídeo Das melhores aqui pra vocês Vou fazer amanhã Provavelmente o vídeo Das subs Fechou? Então é isso rapaziada Não se esquece de se inscrever Deixa aquele joinha Pra ajudar na divulgação Valeu Falou E fui